Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal E estamos de volta ao Assetto Corsa Competizione Para mais uma tentativa aqui, a versão 0.4 alguma coisa Não sei exatamente qual versão que está agora, mas vamos lá para a largada E é o seguinte, no último vídeo que eu gravei, eu critiquei o fato do carro Está meio... peraí Meio morto, meio anestesiado E me criticaram nos comentários Fui duramente criticado, fui amacetado pela crítica Dizendo que, pô, mas você está criticando, está falando que o carro está... Está anestesiado, está sem reação, está meio morto E está jogando com controle de tração, controle de estabilidade, caramba, A4 ligado Então... Dessa vez eu estou... Eu estou sem controle de frenagem, está vendo? Como dá para perceber, sem controle de nada, sem controle de tração, sem nada Então é sem ABS, sem controle de tração Porque eu acho que foram críticas plausíveis e faz todo sentido Eu posso até continuar... Meu Deus Não foi problema de aceleração, foi problema da pancada ali, mas vamos de novo Eu posso até continuar achando que o carro vai estar meio morto Mas pelo menos eu vou ter uma base mais fundamentada para dizer isso Que eu acho que a crítica foi bem plausível Embora algumas pessoas tenham sido meio estúpidas, mas... Enfim Dá para dizer já nessa primeira volta aqui que está sendo completada É que sim, parece que o carro está bem mais vivo, bem mais na mão Não na mão no sentido de eu poder fazer o que eu quiser com ele Mas na mão no sentido de estar bem mais dependente do que eu faço Aqui dos inputs que eu dou no carro, no veículo Muito boa a primeira impressão E de fato está bem diferente Eu acho que eu realmente estava errado Ui Inteligência artificial continua um pouco lenta às vezes Eu reparei na volta passada aqui, principalmente nessa curva 2 aqui, eles são bem lentos Vamos ver É, olha só Ui Ih, meu Deus, 3Wide aqui vai dar ruim, vai dar ruim Ah Deu ruim Impressionante Impressionante Eu bato atrás, eu rodo, eu bato do lado, eu rodo Acho que está meio esquisito isso Não a física do carro em si, mas a física dos Dos contatos Está muito Muito sensível A física do carro está bem legal Pilotando ele aqui, dá para sentir que Toma cuidado, que os pneus estão bem quentes O pneu quente, a aderência é zero A física do carro está bem legal Eu só acho que essas partes do contato aqui está meio sensível demais Pelo menos nas duas vezes que eu Relei no amiguinho ali O carro foi embora O som continua muito bom Ah, eu estou pilotando a Ferrari, tá Um dos carros que foram liberados recentemente Na pista de Ungaro Ring É um probleminha aqui porque eu não conheço essa pista direito Conheço ela sim, no sentido de eu sei o traçado em si Mas eu não sei as frenagens, não sei a hora que eu freio O traçado melhor de cada curva Então temos essa dificuldade aí São 10 minutinhos de corrida Inteligência artificial No 100% E nenhum tipo de ajuda Inclusive as ajudas eletrônicas do veículo Não temos controle de tração Nem controle de frenagem No ABS Mas ó, cara Eu já posso falar o seguinte Quem me criticou no vídeo passado Tem razão O carro É impressionante como mudou A A sensação de pilotagem Oh meu Deus Caramba Mas eles são muito lentos nessa curva Acho que faz parte da Do fato do jogo ser beta O simulador tá numa versão 0.4 Tá bem Bem early access ainda Então Não dá pra criticar Estamos só relatando uma característica aqui Que eu acho que é como você tem que melhorar Um áudiozinho lindo na frente Os gráficos estão maravilhosos Eu tô com tudo no máximo possível aqui Com detalhes do Do blur Do motion blur Que eu tirei Não gosto de motion blur Também do anti-aliasing Que também Tá num nível anterior Do máximo A crítica que eu faço aos gráficos Ai meu Deus Ui Cheguei a zebra Eu faço aos gráficos É que Não tem ainda suporte próprio Ou apropriado Pra Três telas E já tem suporte pra VR Pro óculos Rift Pra Pro HTC Vibe Etc Ui Ó Agora foi uma distracionada Bonita Tentando Andar rápido aqui Não vai não Cara Muito bom Eu tava realmente errado Ainda bem que me criticaram ali Porque eu pude ver que Que sim Tem que tirar o controle de tração Né Controle de frenagem Pra sentir o bicho Querendo morder sua bunda É Mas o fato de não ter Não ter Suporte apropriado Pra três telas Eu acho meio complicado Vamos ver se a Kunos Implementa isso No futuro Essa parte aqui é bem legal Quando não vem carro do lado Ela é bem legal De se fazer Aqui também Parece uma curvinha De alta velocidade Vamos reduzir pra terceira Ui Exagerei um pouquinho O Ungaro Ring É ruim na Fórmula 1 Né Aqui no GT3 Não é ruim não A pista é bem legal Não sei se Acho que é tudo escaneado a laser Né Acho que todas as pistas aqui São escaneadas a laser De qualquer forma Tá muito bonito Bem legal Cara Vai ser um jogão Vai ser um Negócio Espetacular E sim Dá pra sentir agora Que Já tá mais bonito Que o Assento Corsa Original Não O carro Ou o interior Do carro Somente Embora Ele seja um pouquinho A diferença Num veículo Seja um pouco Menos gritante Quando comparado Com o Assento Corsa Original Mas A ambientação Da pista Maravilhosa Cara A iluminação Tá maravilhosa Ó Eu coloquei aqui Às 7 da noite Como eu Sabia já Que As pistas São baseadas Na No verão Europeu E lá O sol Se põe bem tarde No verão Coloquei Às 7 da noite Pra ter Esse pôr do sol Que mais ou menos A gente tem No Brasil Lá pelas 5 e meia Da tarde Dependendo da região Tá muito bonito O ciclo de noite Tá Impressionante Eu vi um vídeo De um De um eclipse lunar Espetacular Pra você ver como que a competição é saudável O iRacing Teve que Que correr atrás da brincadeira E Tá Implantando Também Essas Essas Qualidades gráficas Que o Assetto Corsa Já tem Chegando aqui Nesse novo Audi Tem uma Ferrari Verde ali na frente E acho que Mais uma Ferrari Depois Tentar fazer Umas ultrapassagens Aqui Palma Pra não abusar É difícil Quando eu não conheço A pista Direito Porque A gente não sabe A hora Que dá pra Acelerar um pouquinho Mais Só com o tempo Isso Obviamente Que eu não vou ficar Treinando duas horas Aqui pra fazer Uma corridinha De dez minutos A gente vai Com o que tem Vai ser bonito Se a ultrapassagem Vai ser clássica Entendeu Achei que eu ia pegar O vácuo Vamos tentar Na frenagem Ih Meu Deus do céu Ai meu Deus Não era isso Que eu queria Nossa Eu demorei um pouquinho Mais pra frear Foi no meio Tá bom Se fosse uma corrida online Ia dar uma Uh Tá aqui do lado ainda Última volta Vamos fazer bem aberto Aqui Pra não ter risco Tentar fazer A segunda parte Mais fechada Meu Deus Mas vai dar hein Acho que vai dar Aqui na Na chicane Ai Erro meu Erro meu Vamos tentar Vamos tentar Passar esse Bentley É o carro mais bonito Que tem Nem sei se ele é Tão rápido assim Tem cara de ser Uma banheirona Mas ele é lindo Vamos lá Vai ter que ser Na penúltima Ou na última curva Ui Deu certo Deu certo Vai ser por fora Olha que legal As fumacinhas Passei Uh Por fora Olha que massa Cara É isso aí Senhores Eu peço desculpas Pela besteira Que eu falei No vídeo anterior Do Aceto Corsa Tá muito mais legal Sem as ajudas E realmente Quem me criticou Tinha toda razão Mas é isso aí Espero que tenham gostado De mais esse vídeo A gente se vê Muito em breve Em mais um upload Aqui no canal do Turco Na garagem do Turco Vamos parar aqui já É isso aí pessoal Falou Tchau 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 Tchau